Então vamos lá então, é isso aí rapaziada, também não se inscreve, se inscrever, deixa seu like, comente, compartilha comigo, compartilha com a família e bora pra onde você quiser Também você pode compartilhar nas redes sociais Boa noite meus amigos, seriam todos bem vindos para mais um jogo do Corinthians Estamos aqui na Arena Independência Nacional de Minas Gerais, América Mineiro, encontrando todo o poder de Chibaú É isso aí, vocês estão vendo, jogadores começando, assim como o América Mineiro tirando aquela quadinha Ah, pinta aí a bola rola, começa o jogo, o Corinthians contra o América Mineiro Ai, o Corinthians já começa com o passe de raro, esse é assim Alô, é, chegou, chegando Pô, velho Ele já faz o cruzamento Vai 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 O zingueiro Olha Galila, vê lá Põe Põe ali Na trave Batindo o travessão O Corinthians bateu na trave A América Mineiro já tira bem a zaga Ih Ah, ia dar certo Ih, tá tudo bolado O joga já só vai tentar tirar Opa, ganhou no carrinho Ih, é gol contra, rapaziada Desculpa 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 Nossa senhora, que vergonha Pô, meu amigo, avisa que o mano fez o gol do outro lado É, rapaziada, é gol do América Mineiro Não pode perder, não, gente Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Não pode perder que o Chico tá lá embaixo Bozzelli, vai levando para o Bozzelli, Bozzelli Bova atrás, cruzamento, Vagnelov, quase saiu o gol no timão Chegou Olha a menina, ela fez a falta em cima, acho que ele acabou puxando o cabelo, tá chegando nos 40, é a reta final, lá vem 49, vai levando! Pena pra tocar a bola, não conseguiu, volta pra trás Feio de jogo, 1 para o América Mineiro, 0 para o Corinthians, 1 gol contra bem nos começos, mas o Corinthians foi pra cima, tentando ir pra cima, só que não deu muito certo, né? Esquece esse gol contra, agora vamos partir pra cima, vamos virar esse jogo, precisamos vitória hoje, vamos dar uma olhada nos números Pós de bola, 54 para o Corinthians, 46 para o América Mineiro, chutes 2 a gol, 0, faltas 1 só, impedimentos 0 a 0, escanteio 0 a 0, faltas 1 a 0 para o América Mineiro, passes 56 para o América Mineiro, 47 realizados, 47 passes para o Corinthians, 34 realizados, cruzamento 6 a 0. Interpretações 8 a 0, interpretações 8 a 5, desarmes 8 a 4, defesa 0 a 0. Gol contra aos 19 minutos, o melhor ataque foi do Corinthians com o CCD2, e o América Mineiro deixou com 48, desarmes, o Corinthians ganhou de 8 a 4, vamos fazer o melhor mesmo, vamos mostrar os melhores momentos. Aos 19 minutos, o gol contra confirmado foi de Marlon, Marlon podia ter jogado pra fora, ou tocado por casa, mas ele acabou fazendo o gol contra. O cara acabou de voltar, o cara acabou de voltar e ele já faz o gol contra. Ah, nem enganei. É uns 37 minutos, cruzamento, Vagelove, quase saiu o gol no cantinho. Opa, voltou errado, voltou errado, desculpa. É, então vamos lá então, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, nem se vogem voltar. Bom, se der tudo certo, se der tudo certo, o Júlio, eu tava pensando assim, colocar o Ralph, o guardião do Júlio e o urso, pode sentir mais força mesmo, se o Pelinho não jogar muito bem, vou colocar o Ralph, ver se vai ter mais velocidade. na verdade, o Regi também pode ser substituído, ninguém mais, se o Jasson também não tá muito bem não. o Jasson também não tá muito bem, e pode ser substituído. Mas se a gente trocar com, ó, o meio de ligação, o Jasson vai bem, com 95. E o turno hoje vai bem também. Mas não tem informação que dá pra jogar com um volante, um meia e dois meia de ligação. O meio de atacante pode sair o Pedrinho, e o Jasson pode dar o lugar do Bozzelli. Mas não sei, o Bozzelli ajudou bastante, mas tem que fazer. Bom, não sei, eu acho que vai entrar o Ralph, talvez o Regi, mas o Mario, talvez, ele até agora não jogou, o Arauz e o Jansson. Aí sim esses três, esses três podem jogar. Ah, só ter calma pra empatar e virar. E aí? Já veio o tio do Corinthians, já veio o Bozzelli. Bozzelli! Bozzelli! Bozzelli é 9! Bozzelli! 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 O Zé Elite Da saída do América Mineiro Pra fora O Cássio não saiu Se ele sair Se ele sair era bom Batia Mas ele bateu muito Você vai devagarzinho Já é gol Vai se doido De novo Sai tudo errado O time do Corinthians Opa Ganhou falta Vamos lá então Mexer Vamos mexer Ele tem que mexer agora Só o América Mineiro Tá mexendo Foi o que eu falei O Arauz entrou Agora o Pedrinho Tá mexer Aí Tá mexendo Aí O Arauz Batila Fogou Tira bem a zaga do Corinthians Foi falta Nossa Olha lá Fez a falta em cima Olha em cima Se não se não dá bem Colocou o Ralf Não sei se ele ajuda aqui na ponta de direito Sei que ele não joga bem, mas É, vai saindo Sermosa E vai entrar o Ralf Bateu pro gol Fácil E vai lá Lateral O gol dele tira Volta Ralf Chuta O que é isso? Senhora Jadson Acabou não Ele vai entrar no Jadson Entrou o Arauz E o Ralf Aí então Vagrelova Já só continua E a gente vai perdendo Em nada de empate do Corinthians Conseguiu O Vagrelova Conseguiu Pra fora Isso foi muito bonito Opa Mas saiu O escanteio Pro gol E a voz Por favor Bora Ai meu Deus O Vagrelova O Vagrelova Está impedido Tava pouca coisa de matar. Tava que perder mais uma, mas... Ralf, vai levando Ralf. Ralf é do lado. Jogo mais difícil que eu já joguei, velho. Opa, Juizão. Não dá esse canto. É tudo ou nada para eu corrigir. Já, Juizão. Para fora! Meu Deus! Vamos! É, a última bola do jogo é essa. O que você viu? É, eu vou. É, eu vou. É, eu vou. É, eu vou. Vem de jogo. Um para o Meraca Mineiro. Zero para o Corinthians. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.